E aí, mano, a única razão de eu conseguir continuar jogando é por causa dos vídeos, velho, porque se não fosse, eu acho que eu não jogaria isso, velho, porque as partidas são muito esquisitas, velho, os caras são muito estranhos, jogando muito ruim, e eu me estressa, eu não gosto de perder, enfim, vamos lá, quando chegar da partida eu volto. Fliperama de Cristal de novo, eu vou jogar de rosa independente no matchup, tô com muita vontade de jogar de rosa, eu não joguei na última partida, eu me arrependi, a partida foi uma merda, meu time era uma merda, todo mundo jogou no midi, sem motivo, com o boneco nada a ver, eu deixei de jogar no midi, o jogo ficou bom, só que depois aí desandou tudo, enfim, vou jogar de rosa e foda-se o que meu time pegar e foda-se o que eu tenho que pegar, vou jogar independente do que pegarem, não ligo, quando tiver os piques mais perto de terminar eu volto. É, basicamente eu ia voltar os piques quando o cara desce last pick lá no outro time, mas o cara do last pick, o cara do meu time picou instantaneamente, foi um sujo que eu já sabia que era, é, não gosto da comp dele, acho que a comp dele é meio ruim, só queria dar um adendo aqui, que o nick do cara, o first pick do meu time é Rafa Moreira 777, e eu sou um fã de Rafa Moreira, que eu acho que ninguém sabe disso, na verdade, eu nunca desci isso aqui em nenhum canto, enfim, eu gosto muito da fora, eu tenho um moletom de Rafa Moreira, quem vai jogar no midi essa partida aqui, a MZ, acho que isso sim. Pelo que tudo indica assim, quem vai ficar na minha lane é Frank, acho que eu posso só correr pra cima dele, enfim, segurei muito tempo, muito, 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 muito tempo, acho que eu vou morrer de novo assim que chegar, hum, nosso time tá pegando as gemas, o que importa, no final das contas, enfim, matei um, segurei o outro, é isso, é isso que eu digo, tipo assim, você não precisa matar os três players pra pegar uma partida, mas o tempo que eu segurei ali, sozinho contra dois, cara, a diferença é que isso faz, não sei se vocês conseguem entender, mas é isso, Brawl Stars é sobre isso, né, velho. Um cara gastou outro Gued, eu vou pegar essa, hum, acho que vai dar merda, mas eu vou estar dentro da base, se eu morrer, enfim, as gemas só vão trocar de player. O cara vem e entregou duas gemas pra nós, não tem como não pegar essa gema aí, o jogo é nosso aqui já, é nosso, é nosso. Era pra ser nosso, não entendi, como a gente não conseguiu ganhar um jogo agora, os caras ficaram muito safe, deixaram o cara pegar a gema e sair vivo, basicamente, não entendi também. Hum, o Squeak se matou, não sei porque nós não matamos ele logo, o jogo já acabou, vou ficar dentro da base dos caras, não deixa eles saírem da base. O cara tá com conta, mas ele só tá com três gemas, por que ele tá com medo de morrer, se tipo assim, três gemas não é nada? Ele tem Gued, ainda tem, ok, o cara guardou um Gued nos últimos tempos, por que esse cara tá com nove gemas ali, velho? Por que que os caras do meu time não gostam de ganhar as partidas do jogo? Não faz sentido nenhum, velho, pra que que o cara tava ali com nove gemas? Não gosta de ganhar a partida, tipo, eles gostam de entregar um jogo ganho. Mano, o cara tava ali com nove gemas depois da metade, eu tava dentro da base dos caras pra não deixar os caras sair. Enfim, não adianta reclamar não, peguei a gema e ganhei o jogo já, hein, acabou. Eu não consigo entender, velho. É só no meu time, mano, no outro time nunca acontece isso. Um cara com nove gemas fica acima da metade, velho. Por que que eu tô estressado num jogo ganho? Meu time consegue fazer isso sempre, é sempre o meu. É isso que me estressa, velho, sempre no meu time, tipo... Sei lá, a mente dos caras desliga por alguns segundos. A partida aí ganha e o cara quase entrega ainda. Entregou, na verdade, não perdeu, porque eu matei o cara, basicamente. Só por causa disso. Não foi por outro motivo, não. Só porque eu matei o cara e tava perto de pegar outro. Literalmente, velho. Ai, gasta um guage aí. Eu não vou deixar o cara pegar a gema. Também não vou pegar. Peguei uma só, mas tudo bem. Não é bom você pegar a gema quando você tá com um boneco e você não quer pegar a gema. Isso é importante. Mas também não deixar os caras pegarem a gema de graça. Aí, sempre que o meu time tá se matando, de graça. Tô entendendo muito bem. Olha o tempo... Não, tipo assim, não faz sentido. É, não faz sentido. Nós não pegamos essa gema aí. O tempo que eu segurei ali, eu matei dois caras... No meio de três. E nós não pegamos todas... Nós não pegamos nenhuma gema, na verdade. Tudo bem, né? Não tem muito o que eu fazer, não. Se o meu time não quer jogar o jogo. Não tem muito, não. Meu time só tá morrendo. Nós não conseguimos agrupar. Eu chego e tá todo mundo morto. Toda hora. Como é que esses caras tão morrendo? Pra um covo e um franque. E o franque nem acerta eles por certo, velho. Não faz sentido isso. Enfim, né? Agora o franque não vai mais poder jogar. Vamos jogar com menos um. E eu não vou tentar me matar ali. Porque é um agemando. Olha o que esse cara tá fazendo com três gema. É o literalmente que eles precisam pra ganhar. Ai, meu Deus. Não, eu vou pegar, velho. Se eu não pegar, eu acho que não é pedra. Eu não vou me matar, porque eu tô com quatro gemas. É o que eles precisam. Mano. Mano, é só pegar mais uma gema e jogar aqui no mito. Fica aqui. Coado. O franque não vai sair de dentro do mato dele ali, pelo visto. Tá muito afim de jogar. Não sei onde é que o cara tá. Enfim, eles queriam jogar com menos um e perderam o jogo. Porque acabou aí. Pausar quando voltar, não é coisa. E aí? Não sei por que eu fiz isso. Não sei por que vocês já estavam aguardando o vídeo. E acho que foi a partir daqui, galera. Mano, eu fico dando isso. Não sei por que vocês devem ficar pensando que eu sou louco. Eu sou louco. Mas não é porque eu grito. Eu só grito, sei lá, porque tá... Tirou uma animação de mim. Acabando ganhar uma. Vamos a outra. Sou o Fast Pixel que tem Menorello aqui na partida. E é isso. Vamos pra cima. Jogo é jogo. Jogo é... Cada jogo é um jogo. Que... Matazinho. Ótimo pra jogar de rico. Baneiro. É... Não sei por que eu tô gravando. Vou pausar aqui. Não, mas eu vou pegar meu boneco. Não sei o que eu jogo. Deve? Vou usar. Vou pegar a pão porque eu tô Fast Peak, basicamente. Aí. Voltar. Voltar aí. Porque... Já tá no Last Peak. Eu queria falar um pouco sobre esses peaks. Eu não gostei dos peaks do meu time. Não acho o BB uma boa personagem pra se pegar numa comp que não é tão bom pra jogar com ela. Basicamente. Tipo, a boneca é boa. Não me entendam mal. Eu gosto de BB. Eu acho ela uma boneca da hora de jogar. Mas eu não pegaria BB em nenhuma partida que eu não tô jogando em time de três. E eu sei que a minha comp... A comp do meu time vai favorecer eu jogar de BB. Não sei se vocês entenderam bem. É basicamente... BB é boa só em alguns mapas com algumas comps. É... Isso que eu tô falando. Mas... Cada player escolhe o que vai pegar, né? Ninguém é obrigado a picar o que eu acho bom. O que eu acho bom é a minha opinião e é só isso. O cara me esturnou e basicamente eu vou morrer. Mas acho que tá ganho isso aqui. Eu joguei mal ali. Eu não devia ter... Eu devia ter tentado mais matar o Dyna. Mas enfim. Ganhou a primeira rodada. Eu não tô dizendo que a BB é ruim. Ou que o cara é ruim porque tá pegado a BB. Eu tô dizendo que... Eu não acho a BB um personagem, tipo assim, interessante de pegar... No blind contra algum net que você não sabe. Com a comp que você não é tão favorável pra jogar a BB. Tipo assim, BB é double tank, eu acho. Na minha opinião. Ou uma comp, tipo, num mapa que vocês... Vão muito agressivo. Eu não sei. Não sei quando pegar a BB. Mas eu não acho que pegar ela... O cara ativou o Guedi. Cuidado. Ninguém sabe que você tá com o Guedi ativado. Vou jogar a torreta pra lá. Só pra dar um zoning. 800 de dano em cada um. Matei dois dos três. A BB me matou. Mas tudo bem. Acho que ele tá ganho já. Só a BB... Dá um tiro. Na verdade nem precisa. O Tig já mata. O jogo tá muito bom. Fiz muita coisa. Eu não fiz muita coisa na primeira rodada. Mas na rodada eu fiz muita coisa. Aquela minha torreta ali... Zoneando. Isolando. O Dynamite foi muito... Estratégicasinha. Opa. Enfim. Deu um misclick ali. O cara deu... O cara deu um misclick junto comigo. Não sei se vocês perceberam. Acho que o Dynamite vai vir com a... Guia de carregado já. Provavelmente. É meio cansado. A BB tá indo pra cima de tudo e todos. Vou tentar matar o Dyna. Que é uma free kill. Eu me matei. Mas enfim. O Tig tá jogando muito bem. Eu me matei ali. Eu não devia ter me matado nem gastado minha ult. Muito menos isso. Mas tudo bem. A gente tá... Tá meio... O jogo tá bom. A partida tão boa. Opa. Killzinha. Killzinha, papai. Só matar aqui. Mata atrás. Acabou. Jogão. Que jogo bom, velho. Que partida boa. Dá pra ver quando a partida é boa, né, velho. O... 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 O craque merece, né, velho. Depois de tanto estresse. E é isso. Valeu, deixa o like. É nóis. É bom quando eu tô no bombom, né? Quando eu ganho eu fico no bombom. Quando eu perco eu fico estressado. Valeu, galera. Like, like, like.